Mais atrás pra Jorginho, vai inverter, daí pra Paulo Miranda, faz o domínio, bota na frente, tenta o toque, pra Clebson, pro meio, o Vasco vem chegando, a chance pra Romário bateu, GOOOOOOOL! É do Vasco! Romário número 11, o Baixinho não perdoa, aos 27 minutos do primeiro tempo, a jogada pelo meio, Paulo Miranda com Clebson, sobrou pra Romário, sobrou pra Romário, o Baixinho não perdoa, bateu cruzado, partiu pro gol, ele ergue os braços pra comemorar, Romário faz o domínio,